O que vai acontecer quando os homens morrerem? O que se sucederá após a morte física? Esta é uma série de estudos e vídeos que eu vou postar falando sobre este tema. Eu vou começar este estudo falando usando a palavra de Deus e vou encerrar usando também a palavra de Deus. Ou seja, vou começar pela palavra e vou terminar pela palavra. Eu vou começar este estudo falando a respeito da morte. E vou seguir rumo à frente, seguir na direção futura. Falando sobre o que as outras religiões ou fontes acham a respeito deste mesmo assunto. E enfim, eu falarei sobre o que a Bíblia diz sobre este assunto. Verdade é que em cada vídeo, todos os versículos que eu ler, os capítulos e versículos que eu ler, vou tentar interpretar, explicar, melhor dizendo, segundo o contexto de cada palavra. Então, para começar este estudo, eu vou ler a palavra de Deus. Como eu falei, começarei com a Bíblia e terminarei com a Bíblia. Vou ler no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 3. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Este é o versículo que nós vamos tentar explicar dentro deste contexto. Mas eu vou começar a falar sobre o que acontece com as pessoas, com os homens, após a morte. Falando sobre a morte. Falando um pouco sobre a morte. Queridos, vocês já refletiram que vão morrer um dia? Vocês já refletiram que um dia estes olhos irão fechar? Este coração vai parar de bater? Os órgãos vitais vão parar de funcionar? É uma triste realidade. A realidade que o pecado trouxe para este mundo. A palavra de Deus já inicia falando sobre a criação. O livro do Gênesis começa falando, começa com Deus e termina com um homem dentro de um caixão. Você pode ler o livro do Gênesis. Você vai ver Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E você vai ver no último versículo do último capítulo, 50, versículo 26. Dizendo desta forma. E morreu José aos 110 anos e o embalsamaram e o puseram em um caixão no Egito. Ou seja, a Bíblia começa. O livro de Deus, a Bíblia, a Bíblia Sagrada, foi escrita por homens, mas tem a mente de Deus, tem os propósitos de Deus, o pensamento de Deus. Por isso nós chamamos de o livro de Deus. Claro, foi escrito por homens, inspirado pelo Espírito Santo. Então a Bíblia começa com Deus, com as maravilhas da criação, com a beleza dos cosmos criados, o planeta Terra e tudo que nele há. E termina com o homem, dentro de um caixão. Olha aí. Olha o que o pecado trouxe para a humanidade. Desde o Gênesis capítulo 3, nós vemos lá, nós encontramos lá o porquê da morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Ou seja, a morte é uma consequência do pecado. Os homens, eles morrem. Somos mortais. Nós não somos como os animais. No sentido, os animais morrem. Mas o que acontece depois que os animais morrem, morrem, a Bíblia não revela. Há um mistério nisso aí. Mas o que acontece com os homens após morrer, a Bíblia revela. Somente a palavra de Deus revela o exato e perfeito mistério, vamos dizer assim, pós-túmulo. Mas, na verdade, somos como os animais e também até mesmo como árvores. Árvore, ela nasce, ela cresce, ela reproduz e morre. Nós também somos como os animais. Os animais têm o mesmo fôlego de vida que nós. Os animais morrem. Segundo a ótica de Eclesiastes, sucede o mesmo, tanto aos animais como aos filhos dos homens. A diferença é depois que morrem. Os homens são seres especiais, criação especial de Deus. Fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, há um mistério em tudo. Mas vocês já pararam para pensar na sua própria morte? Um dia, eu e você vamos deixar de existir. Toda a palavra de Deus gira em torno de redimir o homem do cativeiro do pecado. Aquilo que o pecado trouxe ao homem. O homem não foi feito para morrer. De forma nenhuma, nós, os seres humanos, não fomos feitos para morrer. Inclusive, a árvore da vida estava lá no paraíso de Deus. E os homens poderiam comer daquela árvore da vida que lhes proporcionava a vida eterna. Mas o homem preferia ouvir a voz do arco inimigo de Deus. E o homem, ele morreu lá no Éden. Mas, como eu falei, toda a Bíblia mostra esta tragédia que o pecado trouxe ao mundo. Desde o Gênesis, como eu falei, o primeiro homem a morrer foi Abel. O primeiro homem a morrer foi Abel. Abel desapareceu, morreu. Como uma névoa. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma névoa. É como um vapor. É como um conto ligeiro. É como uma erva verde. É como umas faíscas que saem do fogo que logo cintilam. Rapidamente cintilam, mas logo se apagam. Se nós compararmos para uma eternidade que nos espera. E compararmos aos poucos dias que nós vivemos aqui neste planeta. É insignificante. É por isso que os autores chamam de dias, anos. Ensina-nos a contar os nossos dias. Para que alcancemos um coração sábio. Davi diz, faz-me conhecer o meu fim, ó meu Deus. Para que eu saiba quão frágil eu sou. E qual é a soma dos meus dias. Para que eu saiba quão frágil eu sou. Então, se formos compararmos a eternidade que nos espera. Ao oceano de uma eternidade sem fim. Fui até redundante aqui, mas a eternidade é destruído. É um tempo sem fim que nos aguarda. E se nós colocarmos em paralelo com os poucos dias que nós vivemos aqui. É insignificante. Aqui nós passamos alguns dias. Mas a Bíblia mostra que quando o homem morre, não acaba. Há uma continuidade da existência. Então, Eclesiastes capítulo 9. A ótica do livro da Eclesiastes está em tudo o que acontece debaixo do sol. Ou seja, nessa existência. Então, Salomão viu algo mal. Ele disse, este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. Ou seja, nesta existência. Que a todos sucede o mesmo. Ou seja, o que ele quer dizer? Que tanto morre o homem, como os animais. Ele disse que o coração do homem está cheio de maldade. Há desvarios. E depois, rumo aos mortos. Sempre haverá um depois para esta nossa existência aqui. Haverá um depois para mim. Haverá um depois para vocês que me ouvem. Depois, rumo aos mortos. A sepultura aguarda os homens. A morte está esperando lá na frente todos os seres humanos. Às vezes, ela pega de surpresa. Antes da hora. Antes da hora. Há um mistério. Muitos vão antes. Outros vão depois. Mas todos morreremos. Então. E ele diz. Para aqueles que estão entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. O cão, para os hebreus, era um animal mais imundo e desprezível. Eram os animais mais imundos e desprezíveis por eles. Mas na ótica de Eclesiastes. O que é que Eclesiastes dizia? Que um leão morto não vale nada. Ou seja. Quem já morreu, não volta. O leão morto não serve para nada. Então, ao invés de um leão morto, um cão vivo. Mesmo que fosse desprezível para judeus. Mas seria melhor um cão vivo do que um leão morto. O que ele quis dizer é que o homem, mesmo desprezível. Mesmo cheio de desvario, de maldade. Mas se ele está entre os vivos, se nós ainda estamos vivos, há esperança. Porque é na vida que nós aprendemos as coisas. Nós refletimos sobre a morte. Salomão disse que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. E ele disse que o coração dos justos está na casa do luto. Ou seja, o justo reflete mais sobre a morte. O justo não quer se banquetear e não pensar no fim da sua existência. Na verdade, o justo pensa no fim da sua existência. E reflete mais enquanto há vida, há esperança. É isso que ele disse. Porque ele disse que os vivos sabem que um dia vão morrer. Mas os mortos não sabem nada. A sua memória já no esquecimento. Eles não se lembram de nada. Lembre-se que esta ótica aqui é nas coisas que se fazem debaixo do sol. Nesta existência. Aqui ele está dizendo desta existência. O que Salomão quis dizer. Mas eu vou continuar esse estudo falando o que acontecerá após os homens morrerem. E aí E aí E aí Amém.